E aí pessoal, eu sou o Darlê de São Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal É brincando Gente, o vídeo clicando aqui em gostei E se inscrevendo no canal, viu? Pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram Viu que é Darlê de São Freitas Pra vocês não ficarem mais íntimos e tal E sim gente, eu respondo lá no direct, viu? Me mandou no direct lá pra vocês ver se eu não respondo Então gente, o vídeo de hoje é uma parceria com Amanda do canal, no Lar da Made E vocês me prometeram, tá gente? Que quando eu vim a seguir com o vídeo com parceria Vocês iam dar super apoio, né? A minha parceria Então gente, é assim que acabar esse vídeo Vocês corram lá no canal do... No Lar da Made da Amanda, né? No caso, que o link do canal dela vai estar aqui na descrição E vocês vão lá dar seu like, seu comentário E se inscrevam lá no canal dela, tá? Pra fortalecer a nossa parceria Então gente, no vídeo de hoje é um vídeo muito especial Porque é uma sobremesa que eu nunca fiz na minha vida Tipo assim, eu fiz assim A sobremesa em si, mas não fiz com esse sabão, entendeu, né? Eu até trouxe aqui pro meu canal um mousse de maracujá E vocês gostaram bastante, né? Do mousse, gente Ficou bastante bonitinho e tal A cremosidade top Mas gente, no caso, hoje eu vou trazer aqui pra vocês Um mousse de morango Eu nunca fiz na minha vida, tá gente? E vai ser um mousse muito especial Porque eu vou até raspar a chacarata E vai estar em cima, vai questionar, gente Mas então gente, o que a gente vai precisar pra esse mousse? Vamos precisar aqui, ó De um creme de leite Vamos precisar de um leite condensado De uma barra garota E um kisuke de morango, né gente? Que é o principal Então, vamos aqui abrir nosso liquidificador Vamos cortar aqui o nosso leite condensado Tinha que fazer alguma cordinha errada Pelo amor de Deus Meu Deus do céu, nem espremer o leite condensado direito eu consigo Poxa, nenhuma coordenação motora Vamos agora abrir aqui o nosso creme de leite E a gente vai botar esse creme de leite todo Eu acho Eu acho que é todo, gente Gente, coordenação motora zero, viu? Vou ter que coisa assim, ó Espremer Porque eu não tô conseguindo abrir Assim, ó Gente, a quantidade de kisuke Na verdade eu não sei, tá? E eu não vou colocar muito Porque isso é muito forte Então eu vou colocar aqui só um pouquinho do pó Vou mexer Botar aqui pra... Botar no liquidificador Pra a gente ir vendo A coloração que vai ficar Gente, o bicho tá andando sozinho Então, gente Olha só a coloração dele como tá Tá bem forte a coloração E ele já tá bem consistente Porque quando a gente faz com kisuke Ele fica mais consistente assim Sabe? Porque a gente não coloca nenhum tipo de suco É só o pó, né? No caso Aí fica só a consistência do leite condensado E a consistência junto com o creme de leite Aí fica uma coisa assim, ó É mais cremosa Aí fica mais próximo dele ficar mais durinho Quando se coloca na geladeira Aí, gente Eu vou colocar aqui, ó Nessa vasilha Pra gente colocar lá na geladeira, pessoal Vamos arrastar aqui com a colher Porque a gravidade da terra não ajuda muito, né? Aí Gente, agora eu vou abrir a barra de chocolate E a gente vai Coisar com esse negócio aqui, gente Porque eu não faço ideia de outra coisa Que eu possa passar esse negócio Pra ele ficar só os fiapinhos, sabe? Aí vamos aqui, ó Nesse negocinho Não sei nem qual eu passo Eu vou passar em qual, pessoal? Nesse? Tô brincando Nesse aqui, né, gente? Que é mais miudinho Vamos ver Olha, gente Fica as raspinhas mesmo Olha só, vai Que top E vou encher, gente Vai ficar muito bom isso Lembrando, gente Que eu não vi nada, tá? No YouTube Nem um vídeo Eu tô fazendo assim Com minha experiência Vivida na terra, né, gente? Olha só Como vai ficar massa, gente Olha só Passar nessa aqui Vai ficar uns garocinhos maiores De chocolate Eita Isso aqui não se desmanchou Então vai ficar grande mesmo Vamos passar nesse aqui pra ver Fica maior, né? Obviamente E vamos ter que espalhar um pouquinho Porque tá muito coisadinho É, brincando Esse chocolate Se fosse mais preto Seria mais bonitinho, né, gente? Mas não é fazer o quê? Então, gente Os pedacinhos já estão muito pequenos De chocolate Que eu só coloquei a metade No caso Eu vou só colocar aqui Os pedacinhos Pra dar um enfeite Que no caso não tá enfeitando Parece assim Que a gente jogou umas pedras Aqui dentro de barro Mas vamos colocar aqui Os pedacinhos Pra dar um enfeite, né? Poxa, nem morando Pra botar no meio Vou botar esse pedaço aqui Que tá inteirinho Olha só como tá E olha só como ficou Nosso, pessoal Agora eu vou levar Pro congelador Tá fechadinho assim, ó Aí mais ou menos daqui Uma, duas horas Eu volto com vocês Para a gente abrir o mousse E eu experimentar E falar pra vocês Se ficou bom ou não Que obviamente ficou bom Mas nesse intervalo de tempo, né? Quando vocês esperam junto comigo E esse mousse fica pronto Corra aqui no link da descrição Nesse azulzinho mesmo Que tem aqui embaixo E vai lá se inscrever no canal da Amanda Que daqui a pouco eu volto pra vocês Com o mousse já pronto Pra gente experimentar juntos, né? E eu falo pra vocês Se tá bom ou não Que obviamente isso tá bom Bora lá! Pronto, gente Se passaram mais ou menos Três horas Três horas e meia Dois e meia Eu nem contei direito, gente Mas já vim gravar pra vocês Porque eu tava com muita vontade De comer esse mousse, gente E olha só a consistência que está ele Olha só isso Ah, véi Isso deve tá muito bom, gente Ansioso pra experimentar isso Muito Muito bom Muito Gente Não supera nunca, nunca, nunca O de maracujá, né? Obviamente Maracujá é um mousse perfeito Porém, gente Pelo amor de Deus Isso tá muito bom Tipo Eu não coloquei muito Esse suco Que suco em pó, né? No caso Por isso que ficou com esse saborzinho Bem assim De morango lá longe Estou muito bom Porque esses kisuki de morango São bem amargos, né? Aí Por isso que eu botei pouco Pra ele ficar um Um docinho Tipo Só um docinho de morango mesmo E não ficar tão amargo Quanto o kisuki é Mas olha só, véi Muito bom Muito Então, gente Não se esqueçam De ir agora Aqui no link Da descrição, tá? E se inscrever lá No canal da Amanda Porque é muito bom O canal dela, gente Sério Ela cozinha super bem Aquela galinhada Que ela faz Menina e me dá algo Na boca Gente, sério Muito bom Não esqueçam De se inscrever lá No canal dela, tá? Vocês me prometeram É isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Clique aqui em gostei Deixe nos comentários O que vocês acharam Aí do meu mousse E se inscreva Aqui no canal Muito pra perder Meu vídeo No meu canal Tchau